Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções Se você não é inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho de notificações Para toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube está notificando vocês E se você gostar do vídeo, se vídeo lhe servir de alguma forma Não se esqueça de deixar aquele joinha Que é muito importante para a gente manter o canal ativo Galera, hoje eu estou com este ferro aqui Ele é da marca Black & Decker, do modelo Ceramic Gliss Esse ferro chegou aqui para mim Totalmente morto Você coloca na tomada, ele não dá nada Colocou aqui na tomada Você pode ligar Não dá sinal nenhum Ele tinha que estar acendendo os LEDs aqui Na lateral e está funcionando Então vamos fazer a desmontagem dele E está fazendo alguns análises Para descobrir qual é realmente o defeito dele E fazer o conserto e montar novamente Vamos lá então? Mãos à massa? Primeiramente galera A gente tem que estar tirando Esses três parafusos aqui atrás Aqui não tem segredo Eu já tirei aqui para a gente estar adiantando Deixa eu só estar mostrando aqui Esses parafusos que vai atrás Esses parafusos que vai atrás Esse é um parafuso diferente Que está vindo Está vindo bastante nesses parafusos Nesses novos eletrodomésticos Ele não é Philips Com a chave Philips você não consegue pegar E nem é fenda Que jeito que eu consigo tirar esse parafuso? Eu pego uma Aqui é um pito né Mas pode ser uma chave de fenda bem fininha Coloca aqui Eu pego ele pela lateral Coloca aqui no agritinho Aí eu consigo rodar ele Dessa forma consegue tirar Mas se for uma chave de fenda grande Você não consegue nem uma chave Philips Porque ele é um parafuso diferente Que eu nem sei o nome ainda desse parafuso Beleza? Então vamos lá Já tirei ele Depois de tirado Esse ferro aqui O tamborzinho dele sai para frente Só apertar Tira o tambor dele para frente O próximo passo é aqui Tem que estar tirando Esses dois parafusos aqui Para a gente estar tirando essa parte Tirando o outro Aqui ó Tira um Tira um e agora tira outra Beleza? Ó Pode ver que ele já soltou aqui né Que eu tirei os três parafusos de trás Tirei ele em cima Aqui galera Ele tem uma trava O que você tem que fazer? Você dá uma puxadinha aqui Você vem aqui Mais ou menos até esse ponto aqui Que é onde fica a trava Puxa um pouquinho mais Para ele liberar mais um pouquinho Aí aqui nesse ponto Com uma chave de fenda Você vai fazer uma pequena escora Tá? Às vezes acontece Eu uso a chave de fenda Às vezes acontece Às vezes ele machucar um pouquinho Mas depois eu dou uma raspadinha com a faca Passa uma lixinha Fica beleza Tá? Que com a espátula de plástico É muito difícil tirar Porque essas travas de ferro São muito duras Estralou É porque saiu um lado É normal ele dar um estralão mesmo Mas não é que quebra não Aqui é umas travas duras mesmo Do outro lado a mesma coisa Colocou a chave Fez uma escora Beleza Já saiu Vai sempre cuidado Que aqui tem uma molinha Aqui na frente Tá? Ó Você tirou aqui Você vai ver Tem essa Essa travinha aqui Que é a trava Que trava o tamborzinho dele Que é grande E aqui tem uma molinha Que ficou aqui Deixa eu pegar ela Depois na hora que montar Vou explicar certinho Como que coloca essa molinha no lugar Beleza? Para não ficar nenhuma dúvida Tirei aqui Então vamos lá Fazer os testes Que a gente faz no ferro Para a gente Continuar Primeiramente Sempre quando você Desmonta um ferro Todos os vídeos Que eu faço de ferro Eu gosto de explicar certinho Pega um multímetro Primeiramente Antes de continuar Terminar de desmontar tudo Veja o cabo do ferro Se tá bom Como que você vai medir O cabo dele Pega um multímetro Coloca na escala de bip Aqui Colocou na escala de bip Que é Onde está passando continuidade E vê se o cabo dele Não está rompido Porque Acontece muito galera Dos cabos do ferro Romper Isso é um defeito Muito comum Que acontece nos ferros Porque Os cabos dele Se mexem demais E isso acontece demais Aqui não precisa Não precisa nem estar Não precisa nem estar Tirando essas proteções Aqui Que elas são muito ressecadas Às vezes você tenta tirar Aqui E elas acabam quebrando Não sai fácil Coloca uma ponta Do multímetro aqui Colocou E a outra Vamos colocar aqui No cabo E ver se vai apitar Pitou normal Agora vamos Para o pino de baixo Novamente Vamos lá pegar Aqui o vermelhinho Ó O verde galera É o terra Isso daqui É mundial Quando você vê o verde Sempre é do pino do meio Aqui a cliente Até cortou Aqui Às vezes a pessoa Não gosta Desses pinos Com três pinos E acaba cortando Aqui até cortou Então esse daqui Seria o verde O verde Você esquece Não precisa nem testar Que é o terra Padrão mundial Beleza? Então vamos aqui Igual eu falei Agora no vermelho Aqui lá Vamos ver Ó Está pitando normal Estou segurando aqui No vermelho Porque isso daqui Não encaixou lá dentro Ó O multímetro Está pitando normal Então quer dizer Que o cabo Está beleza Então o cabo está jóia Então vamos prosseguir Desmontando Qualquer dúvida Às vezes se você achar Que o cabo está ruim Porque igual eu falo Em todos os meus vídeos O cabo sempre parte Aqui E aqui Ó Perto dessa luva Coloca ele na tomada E o que que você faz? Depois de colocado Na tomada Você Fica prestando atenção Nesse ledzinho E mexe aqui Ó Mexe Se ver que o ledzinho Piscar Isso é pra quem Não tem o multímetro Pra fazer o teste É um teste Que dá pra fazer No cabo Porque as vezes Ele se rompe Mas o fiozinho Fica ali Do você mexer Ele dá uma encostadinha Ó Você mexeu Viu que dá Uma piscadinha no led Você já vai saber Que é o cabo Que está com problema Se for aqui em cima Você corta E coloca um outro Pino macho No lugar Se for aqui Na parte de baixo A mesma coisa Você coloca ele Na tomada E mexe Porque aqui é um lugar Que ele rompe muito também Igual eu falei Na parte de cima E aqui Coloca e mexe Pra lá e pra cá E sempre prestando atenção No ledzinho Você vai piscar Enquanto você está mexendo Se piscar É porque O cabo também está rompido Aqui O que você faz Você corta um pedaço Coloca pra dentro E faz uma emenda aqui E beleza Está salvo o ferro Não precisa Trocar o cabo inteiro Porque esses cabos Porque esses cabos Dificilmente Eles que se rompem Lá no meio Onde eles que se rompem São aqui Perto da tomada E aqui Perto dessa luva Ok Então vamos prosseguir Pra desmontar aqui Pra gente encontrar O defeito dele Ó Esse modelinho aqui Ele não tem O parafuso Aqui por baixo Dessa chave seletora dele Mas tem que tirar Senão depois Você não consegue Encaixar A chave seletora Naquela haste Que aciona O termostato dele Ó Pra tirar Pega uma chave fininha Faz uma escorinha Por baixo Só puxar Você vai liberar A travinha dela Está vendo Ela tem uma trava Pode puxar sem medo Que não estraga Ela tem três travas E aqui tem uma molinha Tira ela Pra não correr o risco De perder A molinha Que vai aqui Nesse furinho Beleza A molinha Com uma pecinha de plástico É onde faz A travinha Essa pecinha de plástico Raspa aqui Nesses dentinhos Onde faz aquele barulho Está vendo Se não tiver Essa molinha O botão Fica meio bobo Sempre deixa Cada pecinha Junto com a tua Colocar a molinha Aqui junto Que eu sei Que ela é junto Com o botão Vim seletor E prosseguimos Tirando Esses quatro Parafusos Aqui Esse 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 E aquele lá Do canto Tirar Esse primeiro Aqui da ponta Prontinho Pode ver Que todos eles Tem uma proteção Zinha Deixa sempre Junto Vamos agora Para esse Aqui do canto Aquele lá Não precisa Mexer Esse Parafuso Grande Vamos aqui Para o outro Eles são meio ruim Tirado aqui Mas desrosqueou Ele já vai Sair Só Tirar aqui Essas lâmpadas Essas lâmpadas Dele Vocês desencaixam Para puxar o fio E Desencaixa a outra Também Ele tem duas lâmpadas Desencaixou Se eu tirar Esse prensa Caba aqui Também Para a gente ter Espaço Para trabalhar Desencaixei As duas lâmpadas Que são só Encaixadas Aqui Uma encaixada Aqui A outra Ali E tirar O prensador De cabo O cabo Dá uma folga Para a gente Trabalhar Porque eu não Desconectei Aqui Está aqui Sempre deixa Os parafusos Junto Beleza E aqui Agora Pode dar Uma puxadinha Que é aqui Que você tem Espaço Para trabalhar Aqui na parte Elétrica Aqui a gente Já está Na parte Elétrica Depois de Tirado Aqui Fica fácil Tirar os parafusos Puxar Para cima Tirar Para não ter Perigo de cair Cada um Com a tua Proteção Esses de trás É um pouquinho Maior Cuidado na hora Que for colocar Não confundir O da frente Ele é Menor Os dois De trás É um pouco Maior Aqui Vamos lá Para o teste Então a gente Já viu Que o cabo Está bom Vamos Primeiramente Medir A resistência O que é a resistência A resistência Entra por aqui Só levantar Aqui para estar Explicando Entra Está vendo Que ela tem dois Terminal Aqui da resistência Passa por aqui Rodeia Por aqui É Onde faz esquentar A resistência É onde dá A quentura Aqui na base Do ferro O que é Então Ela é uma Continuidade Passa o fio Aqui por dentro Aqui você não Vê o fio Que Ela é blindada Ela é aqui por dentro Retorna aqui E termina aqui Beleza Então Que teste Que a gente faz Para ver se ela Está funcionando Teste continuidade Nos dois Terminal dela É só Vim aqui Aqui Você vai pegar Nos dois Terminal da resistência E ver se vai dar Continuidade Você vai apitar Beleza O multímetro Apitou Ok Não consegui mostrar Direito em meio longe Mas esses dois Terminal aqui Que você coloca Com a ponta do multímetro Aqui E a outra aqui Então a resistência Está beleza O fusível dele Esse fusível térmico Aqui Ele é danado Também para queimar Vamos ver se o defeito É nele Você pode ver Que aqui Esse fio azul Azul aqui É a entrada É a saída De energia Do fusível Que vai Aqui para um Terminal da resistência Então Esse fio azul Aqui É o que vem Da tomada Aqui Está vendo É esse azul Aqui Até saiu a capinha Não falei que saia Depois eu encaixo Na hora de montar Ó O fio azul Que vai para o fusível De entrada de energia Do fusível É esse fio azul Aqui Tá Não tem erro Está vendo É esse aqui Que ele entra no fusível Passa pelo fusível térmico Proteção térmica Tem muita gente Que fala fusível Uns fala proteção Passa por aqui E vem aqui Na Na entrada Aqui desse terminal Da resistência Então vamos ver Se ele está bom Como que a gente Vai ver É aqui Ele vai pegar A ponta dele Aqui Colocar Uma ponta Do multímetro E A outra Aqui Só colocar aqui Para ver se vai apitar Normal A outra Aqui na saída A entrada de energia Está na ponta do multímetro Da outra na saída Vamos ver se está dando Continuidade Beleza Maravilha Então o fusível Está bom O fusível Está bom O que nos resta A fazer o teste É o termostato Provavelmente É algum defeito Nele Só lembrando galera Todos os vídeos De ferro Que eu faço Eu tenho bastante Vídeo de ferro De passar Eu gosto Todos eles Explicar Passo a passo Beleza Todos eles Eu faço esse teste Mas o padrão Do ferro É sempre o mesmo O funcionamento Desses modelos Novos São tudo Igual A hierarquia Da parte elétrica É a mesma Um vídeo Que vocês Assistir Fazendo Que eu estou fazendo Os testes Vocês já conseguem Fazer os testes Em todos eles Então vamos aqui Vamos ver Como que a gente Faz a medida Aqui no termostato Primeiro liga ele Está vendo Que ele tem A latinha lá Primeiro você deixa Encostado Uma na outra Ligada Beleza? A gente está fazendo O teste Como que é feito O teste Aqui no termostato Com ele ligado Encostado Um contato No outro Deixa um minutinho Está vendo Entrou energia Aqui sai A energia Onde vai direto Para o outro Terminal da resistência Aqui Beleza? Então um terminal Da resistência Passa pelo Pressostato Porque o Pressostato É o que faz A regulagem Da temperatura No ferro O ferro Não vai esquentar Demais Nem esquentar Demais O ferro Vai ficar Na temperatura Correta Chegou Na temperatura Correta O termostato Desliga Já para não Queimar A resistência Então como que a gente Faz a medida É essa daqui Pode vir aqui Com uma ponta Do multímetro Aqui na saída E A outra ponta Aqui na entrada Que é O fio vermelho Aqui Coloquei uma na saída E a outra aqui Na entrada Nada Olha lá O multímetro Nada do multímetro Apitar Tinha que estar Não consigo segurar Aqui Mas tinha que estar Apitando Nada Então vamos ver O que que aconteceu Se ele queimou Ou porque não está Passando contato Então Mas só de olhar Aqui galera Eu não sei se eu vou Conseguir focar Para vocês Só de olhar Aqui Dá para ver Que tem um pequeno Cisco Lá Entre os contatos Do termostato É isso que está Impedindo Quando acontece Isso O que que eu faço Eu passo uma lixinha Nos contatos dele E pronto Não precisa trocar O termostato Só passar uma lixinha Na parte de cima E na parte de baixo Dos contatos Ele está funcionando Normal Você pode ver Ele está abrindo E fechando Mas no meio dele É que eu não consigo Focar direito na câmera Dá para ver Que tem um pequeno Cisco O que que acontece Não é bem um cisco É que esse termostato Toda vez que você Liga o ferro Ele dá uma faisquinha Desligou Beleza Ligou Ele dá uma pequena Faisquinha Essa própria faisquinha Acaba Acontece Dela formar Um pequeno cisco Um resíduo Que as vezes acontece mesmo Eu já peguei Já vários ferros Com esse tipo de defeito Aí Esse pequeno cisco Fica lá no meio Não deixa relar Um contato Do outro No termostato E aí por isso Que o ferro Fica apagado Porque não está Passando energia Para o termostato A energia está Entrando Aqui pelo fio vermelho Que vem direto Da energia Mas não está saindo Que é aqui Esse fio branco Que é a saída Que liga aqui Direto na resistência Beleza Então vamos pegar Uma lixinha Deixa eu ver aqui Ó Eu pego uma lixinha Normal E corto Corto uma fitinha Dela Aí deixa eu só Encaixar aqui Depois que eu encaixar Eu mostro para vocês Com ele aberto Tá Com o ferro No modo desligado Você encaixa Essa lixinha Lá no meio Deixa eu encaixar aqui Depois eu mostro Para vocês Não tem como Focar encaixando Mas não tem segredo Depois que encaixou Está no meio Dos contatos lá Deixa eu ver Se tem como Eu mostrar Aqui A lixinha Está lá no meio Está primeiro Virado para o contato De baixo Aí é só Para lá e para cá Deixando Tirando todas as impurezas Que está no contato Quando você lixa Ele fica amarelinho Tem que ser uma lixinha Fininha Não é lixa grossa Não Uma lixinha fininha Mesmo Só para limpar Agora vamos virar Para o contato De cima Virou de novo Agora vamos Para o contato De cima Mesma coisa Beleza Colocou no contato De cima A mesma coisa Está vendo que eu virei A lixinha para cima Depois Só para Para não ficar Nenhuma impureza Nos contatos Deixa eu só ver Qual é a medida Dessa lixinha Que eu uso Porque com certeza Alguém vai perguntar Ó É uma lixa D'água Lixa d'água 320 Tá A medida dela Eu corto Um filetinho Dela É Onde eu uso Para estar Limpando os contatos Do termostato Do ferro Sempre deixa Alguns cortados Sempre acontece Isso daí Cortou os filetinhos Já fica no jeito Agora vamos fazer o contato Fazer o teste Novamente Ligar ele Para estar relando Uma haste na outra Olha lá Ligou Vamos lá Vamos ver se Se vai estar passando Agora a continuidade Se o multímetro Vai estar apitando Colocou aqui Na saída Com ele ligado No modo ligado E aqui colocou Na entrada Tem que estar apitando O multímetro Tem que estar dando Continuidade Agora ligou Beleza Olha lá Passando continuidade Belezinha Não tem como Eu segurar aqui Porque está Deixa eu ver se consigo Colocar aqui na posição Para vocês verem Olha lá Novamente A entrada e saída Passando Beleza Ok Só montar Já está resolvido O problema do ferro Apenas um cisquinho Estava impedindo Ele de estar passando A continuidade Ou vocês podem testar Também ele direto Na energia Coloca a haste Aqui do termostato Para não ter contato Direto aqui Vou deixar ele Na posição desligada Coloca na tomada Aqui vocês pegando Aqui na base dele Não dá choque Tá galera Pode ver Que a hora que eu ligar Ele vai dar Uma pequena faisquinha Vai lá Para você ver Ligou Desligou Ligou Desligou Não posso deixar ele esquentar Senão eu não consigo montar Tem uns ledzinhos aqui também Atrás que dá para ver Quando eu ligar O ledzinho vai acender Depois apaga Olha lá Ligou Apagou Ligou Apagou Funcionando perfeitamente Só fazer a montagem dele Vamos lá então Agora fazer a montagem Ver como o cardíaco faz Primeiramente Sempre coloca Isso daqui primeiro Senão depois você tem que desmontar tudo É a haste que Fica aqui Que aciona O termostato dele Beleza Colocado aqui Empurra As fiação Aqui Volta elas para fora Aqui E encaixa ele no lugar Vou puxar aqui Mais um pouco Beleza Só encaixar aqui No lugar Agora Essas gachetas Sempre nos furinhos Certinho Beleza Encaixou Encaixou certinho Só está colocando Agora os parafusos Vamos lá Esse menorzinho Da frente Tem um outro Também que é menorzinho Aqui Nessa parte de trás Aqui Que isso daqui Não está na posição certa Sempre Coloca na posição Certinha Do modo que vocês Vê o furinho Lá dentro Que é onde encaixa Já encaixou Agora vamos colocar Os lados de trás Vendo se está Na posição correta Beleza O último aqui Beleza Já colocamos Já colocamos Nos parafusos Vamos estar colocando Agora o botão dele O botão dele Primeiramente Você tira A molinha Com essa cabecinha De plástico É para cima Encaixa No furinho Dela Aí você vai Ver lá A posição que está A haste do botão Pode ver Que ele tem um lado Que é quadradinho O outro lado É redondo Aí você vê Pode ver também Que o botão Tem um lado Que é quadradinho Aí você vê A posição que ele está Para você encaixar Colocou lá Quadradinho Está para cima Só colocar Que não tem erro Colocou Está na posição certa É só Se ele não entrar Na posição certinho Aqui No lado quadradinho Ele não encaixa Aqui Acho que ele vai encaixar Encaixou Belezinha Está vendo Aquela pecinha de plástico Que é a que é responsável Por esse barulhinho Fazer a travação Do botão Para ele não ficar bobo Beleza Agora vamos colocar Aqui É igual eu falei Que essas pecinhas Escapa a toa Se mexer nela Vamos estar colocando Ela aqui novamente Está dando uma apertada Para ver se ela Para aqui no lugar Colocou E apertar A proteção Do cabo Aí apertou Firmou Esses dois Colocar o prensa cabo Aqui Para não esquecer Isso daqui É muito importante Prensa cabo Não tem segredo Esse lado Que tem Duas ondinhas Aqui É para baixo E aí E aí E aí Beleza, agora colocar esses dois LEDs Um é pra cá, tanto faz Só encaixar aqui O fio dele tem uma gretinha Encaixa aqui e coloca ele Aqui dentro Da proteção dele, que é onde Quando a pessoa liga, vai mostrar pra pessoa Que o ferro tá ligado ou desligado Encaixou lá Do outro lado, a mesma coisa Tem um aqui do outro lado Vem aqui Coloca ele lá Na posição dele Beleza Tá na posição Essa esfiação aqui joga pra dentro Pra ter o espaço pra gente colocar a tampa Vamos lá agora O segredinho pra gente colocar aquela pecinha da frente Com a molinha Pode ver que ela tem uma molinha Essa molinha pequenininha Ela vai aqui nesse pino Tá vendo que tem um pino aqui Pode colocar essa molinha aqui Ela fica dessa maneira aqui Ela fica dessa maneira aqui No pino E Agora essa parte aqui Que é a travinha Ela vai pra frente aqui Você encaixa ela aqui Desse jeito Desse jeito aqui Encaixou ela Com ela pra frente Aí ó Esse furinho aqui Vai entrar naquele pino ali Que tá molinho Encaixou Tá vendo Entrou Entrou no pino que tá molinho Pra dar o jogo Aí ele que faz voltar Tá no lugar Agora é só encaixar aqui Essa mola grande É encaixada dentro Desse furo aqui Beleza Encaixou ela primeiro Ali Já tá no lugar Aí é só colocar e apertar Tá vendo Apertou A trava já entrou Beleza Já não solta mais Essas travas É bem forte de ferro Colocar os dois parafusos Aqui da frente Tá vendo Essa travinha Vai pra cima e pra baixo É aonde trava o tamborzinho dele O próximo parafuso aqui Deixa eu já colocar Esses daqui também de trás Pra gente finalizar Tá vendo Último parafusinho aqui Quando a gente faz vídeo de ferro, galera Todos os vídeos de ferro de passar meu É um pouquinho comprido Mesmo que ferro, queira ou não Demora um pouco para você desmontar ele Fazer os testes, fazer o conserto E montar novamente O vídeo ficar completinho, não tem como Demora mesmo em torno de uma meia hora mesmo Não tem jeito E não adianta fazer em dois vídeos Tirou aqui Só encaixar aqui o tamborzinho dele Tá pronto o ferro Vou colocar na tomada aqui e ver se está Normalzinho LED ligado Ligado, vai acender Ligado, desligado Ligado, desligado Vou deixar aqui um pouquinho ligado Já vê que ele já começa a esquentar Mas não vou deixar ele esquentado Beleza? Então está aí Finalizando com o vídeo Já ficou bem comprido Hoje a gente Deu a manutenção Nesse ferro da Black & Deck Modelo Ceramic Gliss Ferro chegou totalmente apagado Não estava dando sinal Nenhum Os LEDs não acendiam Ele não ligava Resolvemos o problema Só lembrando Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho de notificações Para toda vez que sair um vídeo novo O YouTube está notificando vocês Obrigado para você que deixou aquele joinha aí para a gente Que isso é muito importante para o canal ficar ativo E enfim JM Soluções A sua melhor opção Um abraço E até a próxima galera Tchau Tchau